O Redmi 3dc é um smartphone barato, simples e focado no mercado de entrada. Ainda assim, a Xiaomi se preocupou em entregar um smartphone esperto, bonito também e bem construído. Será então que esse carinha aqui é para você? Fica comigo aqui para descobrir. E caso você se interesse, os links de compra estão aqui na descrição. E agora, bora para a análise. Sim, o Redmi 3dc é um smartphone básico de entrada, mas que traz construção acima da média para sua categoria. Mesmo com a tampa traseira e frame de plástico, o telefone não passa a sensação de ser barato. Algo que chama atenção é o quadrado preto brilhante na tampa texturizada que abriga os dois degraus circulares para as lentes. Isso é fisicamente desnecessário, já que tanto o sensor principal como os dois sensores, o de macro e de profundidade, já tem um tamanho pequeno. Logo ao lado estão o flash e a escrita 50 megapixels. Na lateral direita, os botões de volume e energia ficam em uma posição confortável. E o sensor de digitais nem parece que está ali fundido com o power. Por outro lado, está a gaveta para dois chips de operadora, mais o cartão microSD. Para quem quer ter sempre a opção de usar os três de uma vez, é uma boa notícia. O que pode não ser tão legal é a falta do sensor infravermelho no topo do aparelho, que deixa apenas o conector de 3,5mm. Na parte de baixo estão a saída de som, que é mono, o conector tipo C e o microfone apenas. No geral, ele é bem quadrado e com ângulos bem marcados. E o ruim aqui é que a Xiaomi não manda uma capinha na caixa. Então se você achar a pegada incômoda, como eu achei um pouco, você precisa de um acessório. Também recomendo a capa para os desastrados de plantão, porque se ele cair, o plástico vai amassar e arranhar, ou seja, vai ficar muito feio. Na parte da frente, o smartphone da chinesa Redmi tem uma tela bem grande, com 6,74 polegadas, taxa de quadros em 90 Hz e brilho de 450 nits, com máximo de 600 nits. O painel IPS LCD, com resolução apenas HD+, 720x1600 pixels. Assim como na linha A da Samsung, também temos um entalhe em gota no 3DC e bordas um pouco mais avantajadas, contornando toda a tela. O que eu não gosto é do queixo um pouco mais prominente que o resto do contorno. Na qualidade, resposta ao toque e no uso do dia a dia, ele vai até que bem. Já nos externos, eu tive dificuldades de enxergar o conteúdo da tela em ângulos específicos. Ou seja, a tela tinha que estar sempre direto para o meu rosto para eu conseguir enxergar. O tamanho avantajado também pode ser um problema para algumas pessoas, já que ela é maior até que o iPhone 15 Pro Max e quase do tamanho do Galaxy S23 Ultra. Mesmo com a resolução menor, eu não senti que os conteúdos são prejudicados, na verdade, o contrário. Além de exibir tudo com qualidade, o aparelho também demonstrou mais fluidez. Mas antes de continuar, vocês já conhecem o nosso comparador EscolhaSeguro. É um plugin e aplicativo que compara preços, testa cupons e ainda te permite criar alertas para você nunca pagar mais caro. Caso prefira, temos também um grupo lá no Telegram, onde reunimos as melhores promoções e cupons que recebemos para deixar você super bem informado. Para conhecer mais, é só seguir os links aqui na descrição e bora voltar para a análise. Voltando agora para falar do processamento, o Redmi 13C é equipado com Helio G85, 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Ele também tem opções de 8 GB de RAM e 256 GB de memória interna. Como testamos a versão mais básica, tudo o que falarmos aqui, sobre ela, vai servir como base para os outros. E talvez você tenha um funcionamento melhor com um modelo com mais RAM. E por ele ser mais simples, eu confesso que eu não estava esperando muita coisa. Porque a minha experiência com o A14 4G foi bem ruinzinha. Já no Redmi 13C, uma surpresa, o oposto. Eu consegui jogar tudo o que testei. Só enfrentei problemas em um título, que foi o Speedstorm da Disney com a Gameloft. Esse jogo mistura uma pegada Mario Kart com Asphalt 9 por ser desenvolvido pela mesma empresa. Porém, o que aconteceu durante os testes? Sempre que eu começava a jogar, o smartphone fechava o título no final da partida de demonstração. Eu tive que jogar umas 3 vezes para conseguir sair dessa parte. Quando eu venci e o game se manteve aberto, foi alegria que eu arrisquei até uma partida online. Apesar dos gráficos bem baixos, eu consegui me divertir e curtir um pouco. Mas o desafio maior foi as 5 horas de download do Gantt Impact e os 30 minutos para eu conseguir abrir ele pela primeira vez. Sério, eu demorei 5 horas e meia para conseguir jogar esse título. O importante é que quando abriu, nada engasgou. Nada deu ruim e o telefone rodou muito bem. Mais uma vez, claro, com os gráficos no mínimo. Mas ó, rodou. Asphalt 9 também foi de boa e o uso normal do dia a dia, ó, ele tirou de letra, numa boa. Mesmo com a taxa de quadros em 90 Hz. O que eu não gostei muito foi que em algumas situações, o smartphone acabou demorando um pouco mais para liberar o obturador de fotos. Não importa muito se é no modo de 50 megapixels ou no tradicional. Ele engasga quando tem muitas fotos sendo processadas em segundo plano e pede um tempo. Mas isso já é o esperado do Helio G85. E por falar em câmeras, o Redmi 13C não é o primor que talvez você espere. Ele entrega o básico, porém foi pensado só para isso. O sensor principal é de 50 megapixels e a lente macro tem 2 meg. A lente auxiliar tem 0,08 e eu nem sei qual a ajuda que ela pode te dar com tão pouca resolução. Os vídeos são gravados em Full HD a 30 quadros por segundo e a frontal tem 8 megapixels. Para ser sincero, eu pensei que fosse até menos, pela falta de qualidade das imagens. Sempre estourando e com balanço de branco bem ruim. Em média luz, como artificial de casa, já dá para notar que ele não vai bem. O pós-processamento da foto traseira também não agrada muito, tanto em uma vez, que é a capacidade do sensor, como também em duas vezes, que é o zoom digital. Na área externa, ele vai melhor, mas somente em lugares com luz controlada. Ele não sabe fazer o balanço de branco, como eu comentei, e não consegue compensar as luzes fortes. E o resultado vai ser uma foto de baixa qualidade. Isso contudo, gente, é o esperado para um smartphone tão simples, como é o caso aqui. Uma grata surpresa foi a lente macro, que apesar de baixa resolução, conseguiu registrar detalhes e cores aceitáveis para essa categoria. Para fechar, eu preciso expressar aqui os meus sentimentos de insatisfação com o modo retrato, pois o foco sempre fica no centro da imagem e não no rosto das pessoas. Isso mostra que a terceira lente é bem dispensável. Por fim, deixa eu falar de bateria, para caminharmos aqui para o final desse vídeo. Por se tratar de um smartphone de entrada, com especificações simples, ele tem apenas bateria de 5.000 mAh, com carregamento de até 18 watts. Isso implicou em uma espera de quase três horas para o carregamento completo do componente. Já em consumo, o telefone foi bem, com 19% em uma hora de Gainty Impact, e 12% em COD, com 11% lá no Storm. No YouTube, o telefone consumiu 9% em uma hora de streaming, que é uma boa marca. Por se tratar da Xiaomi, eu esperava um tempo melhor de carregador. Porém, essa foi a escolha da empresa, e pelos testes, pode não ser um problema, se você colocar o telefone para recarregar durante a noite. Usando recursos de software, tem como você limitar a recarga em 80%, ou fazer ela dar uma pausa no meio da noite, e só chegar no 100% quando você estiver perto de acordar, para preservar a saúde do componente. Segundo o comparador Escolha Segura, o menor preço do Redmi 13C foi de R$ 850,00. No mercado livre, ele ficava por volta de R$ 900,00, podendo chegar até R$ 1.300,00. Importando do AliExpress, a versão mais parruda, de R$ 8.256,00, ele sai por R$ 1.100,00, já com imposto e frete. O preço do AliExpress é bem mais vantajoso, e o vendedor até já tem estoque aqui no Brasil. Só tem que ficar de olho aí com as taxas. Resumindo, a tela do smartphone não é a melhor da categoria, mas entrega qualidade. A construção está no nível de aparelhos intermediários da empresa, dando um ar topo de linha que muitos gostam. Em bateria, temos um smartphone econômico, mas que demora muito para completar uma recarga. Por fim, o seu SoC está desempenhando bem, com potência melhor que a dos concorrentes com Helio G80. O que prejudica o Redmi 13C é o preço. Ele pode ser um ótimo aparelho se você encontrá-lo por menos de R$ 900,00, para ele conseguir competir com o Galaxy A14 e o Moto G23. Bom, essa foi a nossa opinião sobre o Redmi 13C, mas agora eu quero saber a sua. Deixe seu comentário junto do seu like e daquela inscrição aqui bem legal. Por hoje é só, gente. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.